Estamos em um tempo em que há muita discussão sobre a política no Brasil. O Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal está promovendo, então, um ciclo de palestras sobre o pensamento político brasileiro. E eu, que tenho a condição honrosa de vice-presidente da União Planetária, da TV Suprem, fui convidado como membro do Instituto a falar sobre o pensamento político brasileiro a partir da mudança da capital para Brasília. Essa palestra vai acontecer na sede do Instituto, que fica na W4, 703-903 Sul, na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, às 19 horas e 30 minutos. Você está convidado. Venha participar desse momento histórico da nossa capital e do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. E aí E aí